O que você está achando do Enam? Olha, para nós já é a terceira edição que a gente participa e um sucesso absoluto. A gente trouxe algumas novidades e atenderam a expectativa dos nossos clientes. Então, para nós foi uma satisfação muito grande. E o resultado, com certeza, foi o esperado. Muito bom. Que novidades são essas? A Triton lança hoje, aqui no Enam, são quatro produtos. Produtos desenvolvidos para sistemas de alta definição. É a linha Pro Audio da Triton. Uma empresa que se destacou no mercado automotivo, mais para o lado do produto Pancadão. E hoje está inovando o seu leque de produtos, entrando na linha profissional. São alto-falantes para sistemas de alta definição. Então, a gente tem aqui um 8 polegadas. 300 watts RMS. Um alto-falante que foi desenvolvido para sistemas de line array, sistemas de som profissional. E, devido ao sucesso desse produto, ele foi atribuído ao mercado automotivo. Principalmente porque é um público que começou a buscar produtos de maior qualidade. Eles começaram a entender um pouco mais do som. E a gente começou a explorar esse mercado aí. Então, estamos lançando esses produtos. Um produto de 300 watts. Um outro produto na mesma aplicação, com uma potência um pouco mais inferior, unindo o custo-benefício. Depois, um dos produtos também no mesmo sistema de aplicação, com as medidas de 10 polegadas. E esse, qual é a potência? 400 watts RMS. E tem também o alto-falante, que é comemorativo. Isso. E o que nós trouxemos para o Enam? Na verdade, até mesmo a pedido dos nossos clientes, que são apaixonados por esse setor, que é a linha do pancadão. A Triton, ela se destacou com esse item, que é o 4000, nos sistemas de competição, de medição, do pancadão. E aí, o que nós resolvemos fazer aí para estar agradando esse público? Lançamos uma linha comemorativa, uma edição comemorativa. Então, uma tiragem de 5 mil peças, que está sendo distribuída aqui no Enam. Hoje, nós já, até o último dia, nós já vendemos aqui 3.500 peças. E essas 1.500 peças, nós pretendemos estar direcionando ao público até o final do mês. E depois, só daqui a três anos, que os clientes vão ter esse produto aqui novamente. Então, é uma ideia que nós tivemos, que também trouxe um resultado muito bacana. E acabou alavancando as vendas, que era o nosso objetivo. Então, foi muito bom estar utilizando esse canal aqui para estar divulgando isso. Ok, obrigada e mais sucesso para vocês. Obrigado a vocês.